E aí galera, beleza? Deletra na área. Cara, isso aí é inacreditável. Veja o lance bizarro que o juiz marcou o pênalti para o Flamengo no final do jogo. É brincadeira, moçada. Se quiser dar aquela moral, é só deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal. Ou mantém a sua decisão de campo, ou muda e dá o pênalti para o Flamengo. Armitragem com alguns lances bastante contestados. E ele ainda está demorando, ele não está convicto daquilo que está sendo mostrado. É muita perda de tempo, né? Gente, mas assim, ele já está olhando, ele já está olhando o que ele acha. Eu não consigo entender a demora para analisar uma imagem. Tomou a sua decisão. E ele está dando o pênalti. Sim, cara. Fico muito feliz por ter marcado o gol. Eu creio que a gente fez uma grande parceira, cara. Eu acho que foi um grande espetáculo. Eu acho que quem tragou foi o árbitro. O árbitro hoje fez merda, cagou o jogo todo. Veio aqui para querer... Já veio com mal intencionado já, para mim. Já veio mal intencionado já. O impedimento que teve, que ninguém sabe que impedimento é aquele. Ele deu um pênalti também que não existe. Se ele expulsou o Magnífico, ele expulsou o Léo Pereira. Que foi agressão do mesmo jeito. Vem, bota um cara para vir aqui e rouba a noz. Ele na nossa casa, depois que não pode, mano. O CBF tem que tomar alguma atitude.